Tão-me só uma razão que eu enfrento o mundo por nós dois Passo as noites acordado e vivo por uma ilusão Foram-te os beijos ou foi a mágica que habitei, tu amou-os Que maldito desejo que não me deixa viver sem teu amor Tentado na minha cama eu quero soar contigo E que quando me desperte me llame o soar contigo Tentado na minha cama eu quero soar contigo E que quando me desperte me llame o soar contigo O segredo que devo guardar de um beijo que vive na escuridão E que aguardai e que de novo quero voltar a fugir de mim Mesmo que seja melhor que eu me esqueça de tu Me esqueça de ti e do teu amor Que invento outra vida mesmo sendo mentira Mas eu não posso, me quero viver sem ti Porque eu te sigo amando até que a morte me separe de ti Tentado na minha cama eu quero soar contigo E que quando me desperte me llame o soar contigo Tentado na minha cama eu quero soar contigo E que quando me desperte me llame o soar contigo Tentado na minha cama eu quero soar contigo